Oi pessoal, vamos dar início aqui a questão 8. Eu já deixei aqui algumas informações grifadas que são importantes, tá? Roupas e máscaras já estão começando a ser fabricadas de forma a impedir a adesão do novo coronavírus e reduzir os riscos de sua dispersão e contaminação. Segundo Renato Boaventura, vice-presidente do grupo Solve, assim como o álcool em gel, os fios de íons de prata inativam a gordura que protege o RNA do vírus. A proposta envolve a aplicação dos resultados obtidos em pesquisas que demonstraram o potencial das partículas de prata de atuarem em um amplo espectro de mecanismos antivirais na forma de cátions monovalente. Considerando que os átomos do elemento prata têm subnível de completo em sua configuração mais estável, a distribuição eletrônica correta do íon de prata citado no texto é. Vejam, é uma questão que ela está contextualizada, ela fala da importância dos íons de prata em relação ao novo coronavírus, mas, de uma maneira geral, é uma questão de distribuição eletrônica. O que ele está nos pedindo é a distribuição eletrônica do íon de prata, né? E ele fala que é um cátion monovalente. Então, o que ele quer é a distribuição eletrônica do AG+. Eu vou fazer, inicialmente, a distribuição eletrônica da prata, tá? Então, a G, no início da prova, vocês têm a tabela periódica que vocês podem consultar o número atômico. Então, a prata, ela tem 47 elétrons. Vamos fazer a distribuição. O S2, então, aqui eu já tenho 2 elétrons, 2S2, 4 elétrons, 2P6, 10 elétrons, 3S2, 12 elétrons, 3P6, 18 elétrons. Depois, a gente vai, né, para o 4S2 aqui, seguindo a distribuição, né? Então, 20 elétrons, depois 3D10, 30 elétrons, 4P6, 36 elétrons, 5S2, 38 elétrons. E agora, eu preciso de 47. Então, ao invés de colocar, de completar com 4D10, eu vou ter 4D9 para totalizar os 47, tá? Então, aqui eu fiz a distribuição, de uma forma geral, seguindo o diagrama, tá? Mas a prata, ela tem um detalhe aqui, que é importante, tá bom? Deixa eu fazer aqui com a caneta para vocês. Inclusive, no texto fala, né, que os átomos de prata, eles têm um subnível D completo na sua configuração mais estável. Então, o que que acontece, ó, eu vou fazer aqui para vocês, vamos colocar aqui os elétrons no subnível 5S2. Então, eu tenho 1, 2 elétrons. E agora, a gente vai fazer para o 4D9. Então, deixa eu colocar aqui 5. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, agora os spins contrários, né, 6, 7, 8, 9, tá? O que que acontece, pessoal? Com a maneira de adquirir estabilidade, esse elétron que está aqui, ele é promovido para esse outro, né, subnível aqui, que está semi-preenchido. Então, o que acontece é que a distribuição correta da prata, na realidade, ao invés de ter 5S2, eu tenho aqui 5S1 e aqui eu vou ter 4D10, certo? Um elétron que estava no subnível 5S, ele é promovido, ok, com o objetivo de deixar o subnível D totalmente preenchido. Isso acontece com alguns elementos para adquirir maior estabilidade, tá? Essa é a distribuição eletrônica da prata. E aí, vocês devem estar se perguntando, né, mas o que a gente quer na realidade não é a prata, é o agimais, né? Para formar o íon de prata, o que acontece é que, perdão, esses elétrons, né, que estão no subnível 5S1, ele é perdido. Então, né, eu vou ter a formação de um cátion metálico, ok? Para que eu tenha a formação desse cátion metálico, né, e agora eu não estou falando mais da prata, eu estou falando do agimais, eu não tenho 47 elétrons, eu tenho um elétron a menos, porque eu tenho a formação de um cátion. Então, aqui, o subnível 5S, ele está vazio, tenho zero elétrons aqui no 5S, eu nem precisava estar representando, né? Então, para formar o agimais, eu perdi esses elétrons aqui, esse elétron que está no 4S1 e o outro, né, foi promovido, ficando aqui com a configuração 4D10, tá? Então, qual seria a resposta correta aqui, né, se nós formos observar aqui as alternativas, tá? Todos aqui, ó, se vocês observarem, ele está com 4D, né, todos não, perdão, item A ele mostra aqui 4D9, então não está correto, eu tenho subnível 4D, né, subníveis 4D totalmente preenchido, tá? Então, a alternativa A e a C não podem ser. A alternativa B, ela está representando, na realidade, a distribuição eletrônica da prata e não dos cátions de prata, ok? Que seria essa distribuição aqui. Para os cátions de prata, eu tive a perda de um elétron, então o correto seria o item D, ou seja, eu tenho a configuração do criptônio, né, do gás nobre, mais o 4D10 aí totalmente preenchido, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, coloquem aqui embaixo nos comentários e até a próxima questão.